Boa tarde a todos, vamos retomar a oitiva do senhor Lúcio Bologna Funaro, colaborador do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, tomar o seu segundo termo de depoimento. Na verdade, nós já havíamos conversado, só que houve alguns problemas técnicos. Então, nós vamos começar desde o início aqui a oitiva, que diz respeito ao segundo anexo de sua colaboração. Registra a presença dos senhores, do promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, das procuradoras da República Sara Moreira, de Sousa Leite, do Ana Vargas Macedo, do delegado de Polícia Federal, Marlon Oliveira Cajá dos Santos, e além do colaborador das suas advogadas, Maria Francisca Santos e Jéssica Alves de Moraes. O senhor Lúcio Funaro tem já pleno conhecimento dos deveres relativos ao seu acordo de colaboração e do dever de falar a verdade. Então, dando início à oitiva, peço que o senhor Lúcio já comece, sendo facultado a ele acesso às suas anotações pessoais, aos seus anexos, gostaria que o senhor Lúcio começasse a narrar o seu primeiro contato que teve com o grupo JBS. Assim, logo após, passarei a palavra à doutora Louras Vargas, que dará continuidade ao oitiva. Eu conheci o Joesley no primeiro semestre de 2011 e apresentado por ele por um empresário que era amigo dos dois, que se chama Paulo Sérgio Formigoni de Oliveira, que era sócio do Grupo Bertin. E quando eu fui apresentado a ele, foi numa reunião na sede da JBS, na marginal do Tietê em São Paulo, nós tivemos uma reunião na sala dele, do Joesley. Numa sala que era anexa à dele, que na verdade era como se fosse um bar para fumar charuto e para fazer happy hour, ou para ter uma reunião que fosse mais descontraída. O Paulo Sérgio tinha um apelido, era conhecido como Paulinho de Andradina. Depois dessa reunião, acho que uns seis meses depois, o filho do Paulo Sérgio acabou casando com a sobrinha do Joesley. Qual foi o projeto em que o senhor trabalhou com o Joesley? Essa primeira reunião tinha como objetivo o financiamento da Eldorado Celulose, da construção da Eldorado Celulose. Com quem o senhor tratou desse projeto, por parte da Eldorado, além do Joesley? Tratei com o Joesley, tratei com a Désio Lima, tratei com o Antônio Barreto e tratei com um rapaz que trabalhava lá, que chamava Daniel e tratei com o José Carlos Pubsic, que eu já falei também, né? Então, Joesley, José Carlos Pubsic, Adésio Lima, Antônio Barreto e Daniel, que eu não me lembro o sobrenome. O Antônio Barreto quem era? O Antônio Barreto era como se fosse um diretor financeiro do Joesley, era o braço direito operacional do Joesley. E o Adésio Lima, era uma pessoa de confiança do Joesley? Era uma pessoa que o Joesley já conhecia há muito tempo, ele tinha sido vice-presidente de finanças do Banco do Brasil e quando ele saiu do banco, se aposentou do banco, o Joesley levou ele para trabalhar neodorado, antes do Zé Carlos Pubsic ir trabalhar neodorado. Ele que presidia neodorado, era vice-presidente neodorado, porque eu não sei se o Joesley ficou com o cargo de presidente para ele. E foi sobre esse tema que foi tratado nessa primeira reunião. Você chegou a especificar, não sei se eu me recordo ter ouvido, você fala qual foi, o que era pretendido, qual era esse projeto, qual era o objeto desse projeto? Era funding para a construção da fábrica de Eldorado Celuose. Funding advindo do FIAF GTS. Nesse momento, o seu Fábio Cleto já era, já estava na vice-presidência? Já tinha sido nomeado. E isso foi tratado nessa reunião? A influência aqui com o Júlio Júlio Júlio? Na verdade, eu só fui chamado para essa reunião, acho que eu só fui chamado para essa reunião porque eu não conhecia o Joesley até então, porque num momento anterior eu tinha feito uma operação de financiamento liberando recursos do FIAF GTS para o Grupo Bertin. E quando o Fábio assumiu a vice-presidência da Caixa, eu ia tentar fazer uma outra operação de financiamento para o Grupo Bertin. E acho que o Paulo Sérgio comentou com o Joesley que a gente, o grupo político que estava me ligado, tinha indicado o Fábio Cleto para a vice-presidência da Caixa. Essa primeira operação era com a vice-presidência? Qual a que foi feita? A que foi feita? Foi uma operação que foi feita na gestão do Morena Franco e houve pagamento de propina também. Não era na gestão do Fábio Cleto como diretor da VIFUG. Vice-presidente da VIFUG. Foi uma operação de financiamento para uma empresa que chama Nova Cib. Conta um pouco mais dessa reunião, da reunião que houve para apresentar o Fábio Cleto ao Joesley e se valores ilícitos da economia foi discutida nessa reunião. Primeiro, a primeira reunião que eu tive com o Joesley na sede da JBS, ele para ver se eu tinha informado, se realmente o Paulo Sérgio tinha informado para ele que eu tinha, me solicitou que eu fizesse uma reunião com o Fábio Cleto na minha casa. E eu falei que não teria problema nenhum que eu faria um jantar na minha casa com todo mundo. E esse jantar foi efetuado numa quinta-feira, que era o dia que o Fábio Cleto saía de Brasília e voltava para São Paulo, porque sexta-feira ele dava expediente em São Paulo e o Joesley foi nessa reunião e começou a discutir com o Fábio sobre o projeto, falando que era um projeto que ia gerar muito emprego, tudo, e da necessidade de funding e que se tinha como fazer esse projeto andar mais rápido dentro da caixa, que era a necessidade dele. Tudo isso está relatado num anexo próprio sobre o financiamento da Eldorado. Então, tudo isso em relação a, principalmente em relação a ajuda que o Fábio Cleto disse que daria em troca em propina ou não, tudo isso vai ser relatado em outro anexo, correto? Vai ser relatado em outro anexo, porque o Fábio Cleto só participa numa operação com o Joesley, na operação da Eldorado celulosa, ele não tem participação em nenhuma outra operação. Em relação a esses assuntos de propina, com quem o senhor tratava na JVBS? Com o Joesley, com o Wesley e no caso de Eldorado, com o José Carlos Curbizic. Quando era na hora de liquidar o pagamento, eu enviava a nota, num primeiro momento, alguém do meu escritório, do financeiro do meu escritório, enviava a nota, num primeiro momento, para um funcionário que o Joesley tinha, que cuidava da parte de pagamento, que se chamava D. Newton, e num segundo momento, ficou desse D. Newton, não sei por que motivo, se ausentou das dependências da JVBS. Eu acredito que foi porque o Joesley ficou com o receio de que ele tivesse algum tipo de problema, com alguma investigação, eu passei a tratar os pagamentos com o Antônio Barreto. Ah, e ela só voltou um pouquinho, mas o senhor D. Newton, a função dele na JVBS... Geri Caixa 2. Geri Caixa 2, certo. Uma contabilidade paralela, correto? Na verdade, pelo que eu entendo hoje, eles tinham lá uma contabilidade paralela e uma oficial. Ou seja, eles retiravam do Caixa Oficial para pagar coisas que eram de Caixa 2. Esses pagamentos aconteciam em espécie? Somente em espécie ou acontecia no exterior também? Não, eu recebi deles de três maneiras. 95% dos casos eu recebi através do pagamento de notas fiscais, de emissão de empresas minhas ou de minha responsabilidade, e 5% em dinheiro em espécie ou em transferência lá fora. Foi muito pouco que eu recebi em transferência lá fora ou dinheiro em espécie. Tá, então eu vou pedir que o senhor repita essa parte da forma como o senhor recebia, por parte da JVBS. Eu recebia, não é só da JVBS, né? De todas as empresas do grupo eu recebia 95% através da emissão de notas fiscais de empresas de minha propriedade ou relacionadas a mim. Vizcaia, Araguaia. Recebi poucos pagamentos através de pagamentos de boletos que eu enviei para ele. 3 milhões de reais que eu pedi que ele doasse a campanha do Gabriel Chalita e alguma coisa em depósito em conta corrente. E no exterior? No exterior e no Brasil, mas pouca coisa. Por quê? Por que esse era o método de corrente para vocês? Porque ele tinha dificuldade para arrumar dinheiro vivo, então isso aí faria que ele demorasse muito para pagar. E ele falou, ó, se tiver nota fiscal, para mim é muito mais fácil. E para mim, eu não me incomodava de recolher o imposto e pagar o imposto sob as notas fiscais. Voltando em relação ao Denilton, o senhor disse que em algum momento ele passou a se ausentar, ele passou a desesperar. Logo depois do final das eleições de 2014, no começo de 2015, ele se ausentou. O Denilton não estava mais na JBS, nem na JIS. Aí eu passei a tratar dos assuntos de pagamentos com o Antônio Barreto. Há alguma notícia de que o Denilton foi pro exterior, alguma coisa assim? A informação que eu tinha, parece que o Denilton tinha uma filha que era funcionária da JBS e eu não sei se ela morava nos Estados Unidos ou na Austrália, trabalhando para uma das empresas do grupo, num desses dois países. Então eu acredito que o Denilton tenha ido para ficar junto com a filha num desses dois países. Há alguma suspeita de que o senhor tem informação de que foi para evitar a prisão dele? Acho que o problema não era a prisão. Acho que o problema que o Joesley tinha era que tivesse alguma delação e que ele, sendo identificado como o operador do Caixa 2 da JBS, isso aí pudesse acabar resultando em uma andada de prisão, ou não em uma andada de prisão coercitiva, alguma coisa nesse sentido. E como todo mundo sabe, uma pessoa que não tem o preparo, que não está esperando por uma situação dessa aí, pode numa hora dessa aí acabar falando o que o Joesley e o grupo não tinham interesse nenhum que ele falasse. Olha, que eu me recorde, assunto que eu tratava com o Ricardo Saúde, não. Só de... a única coisa que eu tratei com o Ricardo Saúde foi quando eu combinei com o Joesley de um repasse nas eleições de 2014 para o deputado Eduardo Cunha, e aí quem operacionalizou esses repasses por parte da JBS foi o Ricardo Saúde. Então, eu falei com ele algumas vezes para saber, olha, quanto já sacou do dinheiro que tinha aí do crédito, sacou para quem, como é que foi, para ter na minha planilha de controle que o dinheiro que foi sacado era exatamente o dinheiro que eu tinha mandado dado de crédito e que amanhã ou depois, quando eu fosse bater minha conta corrente com o deputado Eduardo Cunha, eu tivesse como justificar, olha, na eleição de 2014 eu mandei dar um crédito que você sacou na JBS através do número tal, ou pagamento a não sei quem, X mil reais. Então, era esse tipo de contato que eu tinha com ele. Eu não tinha uma relação muito próxima com ele. Tá, então, só para falar isso melhor, esse contato, você lembra de um repasse? De um repasse, não. Foram vários repasses num valor global de 30 milhões. E esse, em relação a esse valor global, o Saúde... Que cuidou, ele que cuidou. Porque ele que cuidou de toda a parte financeira das eleições de 2014 por parte da JBS. Ele junto com o Joesley, entendeu? Foi eleição de 2014? 30 milhões? 30 milhões foi em 2014 ou foi relacionado à presidência da Câmara dele? Não, foi para... Na verdade, o Joesley trata o fato de modo errôneo. Foi para a eleição de 2014 dos deputados que o Eduardo queria apoiar para serem eleitos, para depois de eleitos, votarem nele para a presidência da Câmara, entendeu ou não? Ele só financiou quem ele tinha certeza que, quando eleito, ia votar nele para presidente da Câmara dos Deputados. Então, foi esse repasse no plano total de 30 milhões, foram para a eleição de 2014? Foi, para a eleição de 2014. Não houve um repasse específico para a eleição de presidente. Que eu saiba, não houve isso. O senhor tem relação também com o Francisco Gassif? Tem. Ele era o diretor jurídico da empresa. Encontrei ele em algumas ocasiões sociais. E tive relação com ele, como já relatado aí. Depois que começou a acontecer, deu começar a vir a ter problemas comigo, com a minha pessoa. E também tive relação com ele, porque eu fiz a intermediação da venda do grupo Big Frango para a JBS. E eu tinha um contrato assinado com o grupo Big Frango, que eu tinha o direito a uma comissão de 5% sobre o valor da venda e do total do passivo assumido pelo grupo JBS. E o dono do grupo Big Frango não quis pagar a comissão. Então, eu tive que acionar o grupo Big Frango. Só que eu não sabia que o grupo Big Frango era uma subsidiária integral da JBS. E aí, num dia, eu fui almoçar na JBS e o Francisco falou, ó, pô, vocês estavam vendo uma ação aí contra a gente. Você precisa resolver isso, não sei o quê. Eu falei, pô, resolveu, preciso receber. Aí ele falou, pô, então vê se você fala com o Wesley e entra num acordo. Aí, eu falei com o Wesley, cujo Wesley ficou acertado que ia ser feito um pagamento de 11 milhões de comissão e dado um desconto de 4 milhões no valor de uma casa que ele tinha me vendido. E eu ainda não tinha escriturado a casa, então que eu ia pagar na escritura 4 milhões a menos. Essas informações, elas não contam do que a gente... Dos anexos. Dos anexos. E o senhor entende que ela ficou uma operação lista, correto? Foi lista. A do Big Frango está aqui. Ela está... Eu não consegui ver detalhes sobre... Eu não sei se é continente. É, porque quando eu conheci o Big Frango, o Francisco... Não, só sobre isso, né? Só colocar que foi por ocasião dessa operação com o Big Frango. Que eu tive um... Você não tem que falar todos os valores... Não, aí a senhora que sabe. É... Tá, então eu vou repetir. Não peguei todos os detalhes, não. Só resume... Então eu vou resumir bem para a senhora. Eu tinha uma comissão para receber 5% do valor total da venda do Grupo Big Frango para o Grupo JBS. O que envolvia esses 5%? O total pago em dinheiro para os acionistas do Big Frango, mais o total de passivo assumido. Isso é o que seria o valor da minha comissão. Que daria ao redor de 20 e poucos milhões de reais. Eles negociaram para fazer um acordo comigo homologado em justiça por um valor de 11 milhões de reais. Fiz quem? O Francisco, posteriormente, que ia homologar, como é que ia ser feita a homologação, como é que ia ser feito o pagamento dos 11 milhões de reais. Mas antes cheguei a um valor com o Joesley e o Wesley. E falei para o Joesley que eu aceitava o valor de 11 milhões de reais em vez de receber em torno de 25 milhões de reais. desde que ele desse um desconto na aquisição da casa que eu estava fazendo de uma empresa particular dele. Na verdade, não fui eu que fiz. Minha mulher que adquiriu a casa dele. E ele falou que não tinha problema, que estava feito dessa maneira. Então, na verdade, eu deixei de receber 25 milhões para receber mais ou menos 14 milhões. porque eu queria, numa operação só, resolver o problema da casa que continuava no nome do Joesley. E eu não queria que a casa continuasse no nome dele, porque não fazia sentido eu ficar morando em uma casa sem pagar aluguel que estivesse no nome dele. E resolver o problema da pendência que tinha do saldo da venda, do saldo não, do total da venda do Big Frango. Pelo que eu sei, eles, para receberem valores no exterior, eles recebiam valores no exterior, acho que já oriundos de contratos de câmbio que eles deviam fazer da própria empresa. Eu sei que, para internar valores, eles se utilizavam de um doleiro no Uruguai chamado Raul. Não é para enviar o dinheiro, esse dinheiro era para eles internarem e transformarem esses valores que eles tinham em dólares e em reais vivos. Ou que ele mandasse o doleiro fazer pagamento para quem ele quisesse. Você tomou conhecimento dessa informação como? Eu tomei porque o maior doleiro que tinha no Uruguai era o doleiro com o qual eu operava. Que era o? Que era o Tony. Então, como ele sabia que eu tinha muito negócio com a JBS, ele falou Pô, não dá para você me apresentar o cara para operar comigo, não sei o quê, mas eu nunca quis confundir a sintonia de um negócio com o outro. A gente tem um anexo que fala sobre doleiros, né? Tem. Que fala especificamente sobre o Tony. Eu só usava o Tony, não usava o outro. E o Junca e o Petri? É o Tony. Ah, tá. São serviços do Tony, né? O Tony é o que comanda, é o dono do escritório. Em algum outro anexo que você fala sobre o esquema de usar boletos de supermercado? É nesse anexo que eu falo, eles perguntam como é que eu faço para fazer... Qual era o grande problema? Ninguém entendia como é que eu fazia para fazer dinheiro vivo, na velocidade que eu fazia, se eu não recebia dinheiro vivo e sim emitia notas fiscais. O senhor recebia comissões em relação a todas as operações feitas pelo grupo, tanto as listas quanto as listas? Não, eu recebia... Eu tinha um acordo, nós tínhamos um acordo firmado com a JBS. Quando eu falo eu e meu grupo político. Primeiro, que toda operação que fosse de desembolso de recurso com o CNPJ da JBS, não teria cobrança de propina. Por quê? Porque o Joesley entendia que a JBS já era uma empresa consolidada e que tinha oferta de crédito suficiente que não precisava pagar propina para ter crédito. As outras empresas, todas, tinham que pagar. Isso era o acertado. E tinha negócios que não envolviam Caixa Econômica Federal, nem nenhum órgão do governo, que eram negócios feitos entre entes privados, que também tinham pagamento de comissão, e que ele pagava a comissão. Ou, às vezes, ficava de pagar e a gente ficava discutindo o valor até que ele acreditasse na conta corrente. Mas como a conta corrente podia oscilar, ter saldo passivo, para baixo, positivo ou negativo, não tinha diferença. Uma hora a gente acabava se acertando no saldo. Mais ou menos, quanto por cento? Quantos por cento? Das operações da Caixa, todas as operações da Caixa, na maioria, era 3%. Em torno de 3%. Você vai encontrar operações que são um pouco menos de 3%. E a operação do FII FGTS, porque deu muito trabalho, um pouco mais de 3%. Em relação às outras? As outras operações, dependia do que fosse. Então, por exemplo, eu vendi para ele, quando a Delta entrou, teve o problema da CPI da Delta, eu entrei em contato com o Joesby e perguntei para ele se ele tinha interesse em comprar a Delta. E ele me respondeu o que tinha. Aí, eu chamei o dono da Delta, que é o Fernando Cagundich, e fui com ele até uma reunião no apartamento do Joesby. Então, estava o Joesby, o Wesley, o Ciro Nogueira, e o Joesby, o Wesley, o Ciro Nogueira, eu e o Fernando da Delta. Aí, o Fernando explicou o que era o negócio, pá, 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 não sei o quê. O Joesby se interessou e falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho interesse em comprar um negócio. Preciso estudar um pouco, tal, não sei o quê. Tá bom. Aí, eles foram tocando durante várias semanas. O Joesby foi conhecer o negócio, não sei o quê, não sei o quê lá, até o dia em que foi assinada uma opção de compra de 51% da Delta, mais 5% que seriam para mim, no caso de exercício, ou seja, o Fernando teria que abrir mão de 56% das ações dele, por R$ 1,00 pelo grupo JF. E eu cobrei do Joesby, para fazer essa operação, R$ 10 milhões de reais, para ter dado para ele essa opção. Aí você vai falar, qual é o sentido dele pagar para ter uma opção de R$ 10 milhões de reais? Porque ele estava comprando uma empresa que estava entre as 5 maiores empreiteiras do Brasil, por R$ 1,00. E, com o conhecimento político que ele tinha, com a força política que ele tinha, ele podia tentar resolver a situação e normalizar a operação da empresa, entendeu? Não, porque essa operação, por exemplo, se eu for pegar o valor da empresa, o valor da empresa não é precificável, entendeu? Por que ele não é precificável? Porque a empresa, no estado que ela estava naquela hora, ela podia valer tanto zero como um bi, porque ela podia valer zero se o cara não tivesse capacidade de virar ela, como ficou com o Joesley e acabou vendo, e podia valer um bi se a pessoa tivesse capacidade de fazer o quê? Olha, vamos trocar o nome da empresa, nós vamos continuar com todos os contratos que nós temos no governo federal, estadual, recebendo, girando a empresa, a empresa valeria mais de R$ 1 bilhão. Porque ela tinha um acervo técnico, tinha a máquina, não tinha adepto bancário. Então, esse era o business da empresa. Todos os recebimentos e os créditos que o senhor tinha em relação ao JBS estão planilhados? Estão todos planilhados. E esses documentos foram aprendidos, certo? Estão planilhados e foram aprendidos. A não ser os que não foram... Por exemplo, na Delta, o combinado, ele vinha pagar R$ 10 milhões. Aí, ele jogou na planilha R$ 7 milhões. Então, tem uma diferença de R$ 3. Isso aí, porque ele jogou na planilha... A minha planilha está aqui, e a na dele está diferente. Ele jogou todos os débitos da campanha do Eduardo Cunha na minha planilha, de financiamento do Eduardo Cunha na minha planilha. Era o combinado ele fazer isso mesmo. Mas ele teria que, depois que o Eduardo Cunha tivesse ganho a eleição para presidente, debitar dos próprios negócios que o Eduardo Cunha gerasse para ele, esses R$ 30 milhões. Então, eu não entendi por que ele repassou aqueles R$ 20 milhões que ele cita que repassou para o Eduardo Cunha. A verdade, ele devia ter retido e creditado minha conta R$ 20 milhões e só deixado ela pendente em R$ 10, entendeu? Que o dinheiro era meu, não era do Eduardo Cunha. Então, ele não poderia estar pagando para o Eduardo Cunha por um serviço que o Eduardo Cunha já tinha recebido, entendeu ou não? Através de um adiantamento que eu fiz de dinheiro da minha conta corrente junto ao Joesley. Dinheiro saiu da sua conta. Ele descontou a minha conta, exatamente. E tem um negócio da Bertin que ele não ficou enrolando vai para cá, vai para lá, daqui a pouco acredita, não acredita, acredita, não acredita e aí começou a entrar nesse tumulto aí nós acabamos se acertando e aí ficou pendente de acerto como eu tinha um contrato, peguei e executei o contrato. Ah, tá. A gente vai chegar lá. Depois da busca e a pensão que ocorreu em 2015, vocês já vieram fazer algum contrato? Da busca e a pensão que ocorreu em 2015 no Catilinárias. 15 de dezembro, é isso? É. Teve. Teve um contrato. Já foi falado isso aí no primeiro anexo. Isso aí está mencionado no primeiro anexo para o contrato de guarda-chuva, né? Sim. Foi falado também do contrato semelhante com o grupo Pertinho na urbana-exo? Foi. Foi falado que eu tinha um contrato que o contrato era um contrato que eu intermediava para as duas pontas, entendeu? É como se eu fosse um advogado que estivesse atuando para as duas pontas. Eu atuava tanto para acusação como para defesa, entendeu? para evitar... Qual era o objetivo dele com o Pertinho? Era evitar que a discussão fosse para a justiça e que se abrisse na justiça todo esse rol de problemas de propina envolvendo o BNDES, essas coisas todas, que o Pertinho estava a par e ameaçava ele que ia pôr tudo isso aí no processo judicial. Mas isso foi para lá, né? Na verdade, não com tantos detalhes do contrato com o Pertinho, só o contrato de guarda-chuva, com... É, o contrato do Pertinho, se quiser, eu faço uma cópia, eu mostro para vocês, é um contrato semelhante, diferente, porque foi feito entre outras empresas, mas é um contrato que envolve o mesmo escopo de trabalho, entendeu? Eu estou falando do contrato para intermediar o conflito entre a JBS e o Pertinho. Eu tenho dois contratos com o Pertinho. Eu tenho um com a MAF Engenharia, Electricidade, que é uma empresa do Pertinho, e tenho um outro contrato com a Conterna, que é a construtora. Não é isso que a gente está falando aqui nesse... É o contrato que eu tenho... É que Pertinho, eles não assinam um contrato como o Grupo Pertinho. Eles assinam um contrato com as empresas que são subsidiárias do Grupo. Então, esse contrato que eu fiz especificamente para casar com o contrato do Joesley, é um contrato que foi assinado com a Conterna e construtora. Tem um anexo específico para falar da sua relação com o Grupo Pertinho? Tem. Tem um anexo específico. Tem um anexo específico. É, pode seguir. Mas adiante, você... É, pode seguir. Sobre a execução dos contratos, já falaram também de um anexo? Posso falar que depois que o Joesley estartou... Bom, primeiro, ele não pagou a comissão de todas as operações que a gente liberou para ele de financiamento na Caixa. A última operação que foi feita, que foi no valor de R$ 2,7 bilhões para ele adquirir a Upargatas, ele não pagou. Segundo, o Joesley, como ele tinha... Ele deixou o saldo em aberto já no contrato, quando fez o contrato de guarda-chuva, do valor que ele me devia, que era R$ 20 milhões. de reais. Aí, esse dinheiro fica impossível de se identificar se ele é lícito ou ilícito, porque o Joesley jogava tudo dentro de uma cesta só, entendeu? O que eu... Como eu posso provar que o contrato... Como que eu posso provar que o dinheiro é lícito ou ilícito? Está tudo dentro de uma cesta, tudo misturado. Porque, se você somar tudo que eu retirei dele, de valores que eu recebi dele, dá menos do que eu paguei. Ou seja, o que sobrou é lícito, entendeu? Não é de vindo de operações na Caixa Econômica Federal. Se eu pegar tudo que eu tinha para receber dele de operações na Caixa Econômica Federal, somar com o que eu tinha que receber dele de operações no Ministério da Agricultura, vai dar um valor menor, vai dar um valor maior do que o total que ele me pagou, entendeu? Ou seja, ele teria que me pagar R$144.325.168.000,00. ter estornado de todas as operações R$144.325.168.76. Eu vou entregar essa planilha. não, mas eu tenho que colocar aqui. Não, só coloca esse valor cheio. Grosso modo, R$143.000.000.00. De todas as operações feitas, é o que ele deveria pagar aplicando os 3%. Aplicando os 3% e somando os R$30.000.000.00 do Eduardo Cunha, daria esse total para receber dele. Que eu teria que entregar de operações para ele. R$144.000.00.00. R$144.000.00.000.00 R$144.000.00.00. Esse é o valor que o senhor deveria ter. Que eu teria que entregar de operações para ele. Ele deveria entregar para ele receber. Só que eu não. Aí eu entreguei para ele todas as operações para pagar esses R$144.000.00.00.00. Ou seja, entreguei a operação da Alpargatas, entreguei tudo. Estou contando aqui como se eu tivesse entregue a Alpargatas e ele não pagou. Ficou para fora. Porque eu não estou cobrando o valor da Alpargatas na execução. Então aí o que aconteceu? Ficou R$6.075.00.00. Aqui a plenilha aqui é bem explicada. Considerando os valores que o senhor entregou. É isso, não é? A ele. A ele. Ele teria que fazer um total de pagamentos que vai dar mais de R$144.000.00.00. Ele pagou efetivamente, lançou de débito para mim R$144.000.00.000.00. Ele lançou desses R$144.000.00.00. Faltou ele se tornar o valor da casa. Tem que falar mais devagar. Um pouquinho. Tá. Então, considerando os valores que o senhor entregou a Joesley, ele teria que fazer pagamento no valor de R$144.000.00.000.00. R$144.000.00.00. R$144.000.00.00. mais R$144.000.00.00. R$10.000.00.00. quer dizer, R$3.000.00.00.00. de diferença da delta e 30 milhões referente ao acerto do Bertin quanto referente a Delta? 10 milhões ele pagou 7 então ficou 3 diferença foi ele que acreditou 7 mas mesmo o negócio não tem nem pra frente mas isso aí foi problema dele, ele não exerceu porque ele não quis mas esse era o combinado? é ele comprou uma opção ele comprou um put o risco era dele não era meu na verdade então é considerando todas as operações que o senhor entregou a joias lícitas ou ilícitas ele quer dizer lícitas ou ilícitas mas você é considerando todas as operações operações, lícitas ou ilícitas tem 144 milhões mais 3 milhões de diferença da Delta e mais 30 milhões referente ao negócio do Bertin e essa soma 144 mais 3 mais 30 era só o que ele devia ao senhor, né? ao grupo nosso ao grupo inteiro ao grupo diga-se Lúcio barra PMDB não tinha só operação da caixa aqui tinha operação também do Ministério da Agricultura posso nomear esse grupo então? Funaro barra PMDB? Cunha, Gedel Antônio Andrade Henrique Eduardo Alves o grupo do PMDB da Câmara como um todo seria isso? o grupo porque depois o Eduardo fazia o repasse para os deputados que ele queria esse tema, inclusive de quem mais recebeu os repasses isso é constatado está em anexo próprio está em anexo próprio é, aqui é só relação com a loja, né? sim então, somando aqui vai dar 170 180 milhões mais ou menos mais ou menos entre operações listas e listas se a senhora quiser eu posso dar um resumo para a senhora do que ele pagou a quantidade de valor que ele pagou por ano pela sua contabilidade desses 480 milhões quanto ele pagou? ah, sim, outra coisa isso aí em que período de tempo? 2011 a 2000 dezembro de 2015 que foi quando eu fiz a última operação com ele essa última operação foi a da Alpargatas não está inclusa a Alpargatas nessa conta, tá? entre 2011 e 2015, né? entre 4 anos se eu for a conta certa que eu tenho para receber é em torno de 40 milhões de valor listo 41,080 de valor listo e de valor ilícito 3% de 2.700 são 60 mais 81 milhões 41 milhões de ilícitas 41,080 de operações ilícitas e 71 81 milhões de operações ilícitas isso que faltaria receber? é eu não recebi nada da Alpargatas só a Alpargatas você pegar 3% de 2.7 bi dá 81 milhões mas ao longo de todo o seu relacionamento o valor total de vantagens que deveriam ser recebidas lícitas ou ilícitas seria quanto? 144 mais alguma coisa 144 mais 41 188 188 é o total 185 e o outro é 71 milhões mas isso que falta ainda sim mas em total desses 180 e alguma coisa de milhões grosso modo quanto seria lícito e quanto seria ilícito desses 180 milhões? seria lícito 10 30 11 e 1 que do valor dos 188 milhões recebidos ao devidos devidos ao longo desses anos lícitos seriam 10 milhões referente a compra não é só mais ou menos opção da delta só são mais ou menos 40 51 52 52 milhões lícito menos 3 que eu devo da última parcela da casa que a Raquel deve pra ele 49 milhões tá sempre tinha uns 50 milhões então devidos e uns 138 ilícitos seria isso? é desculpa eu esqueci aqui de descontar o valor do helicóptero é 41 080 certinho o valor lícito tá porque o helicóptero ele repassou pra mim e eu não paguei nada pra ele entendeu? mas o senhor tinha falado 41 080 é então é porque agora nós chegamos numa conta de 47 aí qual foi o problema? é que eu não tinha debitado o valor do helicóptero que tá aqui 7 milhões e do ilícito então sobra quanto do ilícito desses 138 milhões cento e quanto? do ilícito sobrou ele falta ele pagou todo o ilícito mas o total de vida ao longo do relacionamento de ilícito? é 144 milhões certo perfeito tá teve operações envolvendo quais empresas da JBS? Vigor Flora Vigor Flora FIAF GTS Péu Dourado ACC Péu Dourado JF são essas operações que foram feitas e repasse que teve que pagar de despojo de uma operação de despojo no Ministério da Agricultura e de uma operação de proibição de venda de vermectina no mercado nacional que foram no âmbito do Ministério da Agricultura que estão declarados em anexos que estão declarados em anexos específicos o que a que você atribui essa essa ascensão a grande ascensão da JBS nos últimos anos no Brasil a grande oferta de crédito que eles tinham e a agressividade que eles tinham para comprar negócio e também porque dentro do negócio deles eles conseguiram fazer uma um esquema de compensação tributária que ninguém conseguia fazer fraude você tem anexo próprio no Mato Grosso não acho que todos os estados que eles operavam tinham esquema de sonegação fiscal principalmente no Mato Grosso porque é o Mato Grosso onde ele tem mais planta para matar boi sobre fundo de pensão o senhor sabe alguma coisa sobre uma eventual venda de ativos super avaliada eu não sei como é que foi a operação dele com a Petrus e com a FUNCEF eu estava uma vez passando o Réveillon na casa dele em Angra dos Reis e nessa ocasião depois da passagem de ano o Wagner Pinheiro foi visitar ele na casa dele em Angra dos Reis você sabe de fundos está no Anáxia eu sou eu depois pela imprensa que ele pagou vantagem devida para o Wagner Pinheiro fazer a operação e para o o João Vacari também eu não posso escutar mais recentemente o senhor sobre alguma tentativa do grupo JIF de novos aportes ele queria que eu transformasse duas operações ele queria que eu fizesse antes de acontecer antes dos problemas se avolumarem para a minha pessoa uma transformar a dívida que era débite ou seja a dívida da Eldorado perante o FGTS em equity e a segunda operação era financiar um projeto que ele tinha de energia elétrica que chamava ANCO esse equity era como? esse equity quando a operação foi feita ela foi débite o que é isso? o empréstimo foi emissão de debêntures ou seja ele paga juros e vai amortizando durante o período ele queria trocar a dívida por participação na empresa por que ele faz isso? quando ele faz o débite a empresa está não operacional ou seja o valor da empresa é um quando ele transforma quer transformar o débite em equity a empresa já está operacional ou seja o valor da empresa é outro valor ou seja ele dá um nesse só nesse hiato de tempo ele ganha um plus muito muito grande em cima de quem estiver comprando o equity entendeu? e isso foi pra frente? não nenhuma das duas foi pra frente o joelho também tinha contato com o ex-ministro da agricultura Antônio Andrade? tinha isso também vai falar tem um anexo próprio é porque tem uma relação com a JBS tem uma relação direta do JTF com as fraudes no Ministério da Agricultura que você teve participação não era fraude não era fraude não era fraude é só ele fez a gente teve chance de nomear o ministro da agricultura durante o governo da ex-presidente Dilma a gente nomeou o ministro da agricultura porque ele falou que tinha interesse em ter o controle sobre o Ministério da Agricultura vou falar em um anexo específico então agora só em relação a JTF que tipo de vantagem? liberação de frigoríficos coisas assim? ele queria que barrasse os frigoríficos inimigos dele pra exportação pros mercados que são mais atraentes e que apertasse a fiscalização na concorrência na concorrência e que liberasse a exportação de miúdos de boi e proibisse a venda de um medicamento que chama Ivermectina também é falado no comércio né? basicamente além dessa parte da legislação era pra atrapalhar a concorrência né? pra atrapalhar a concorrência exatamente é parece que a senhora ficou em dúvida com relação a planilha de contas eu vou explicar pra senhora pra senhora entender mais ou menos como é que funcionava aqui eu tenho todos os créditos que ele me fez e aqui eu tenho todos os repasses que eu fiz precisar agentes políticos despesa de imposto e repasses que eu fiz pro Antônio Andrade todas as despesas que eu tive qual é o saldo final do crédito e do débito aqui? 1 milhão 450 negativo ou seja eu tirei do meu bolso 1 milhão 450 pra bancar essas operações não ganhei nada nessas operações aí eu fiquei pra receber dele 10 milhões de opção da delta referente de opção da delta 30 milhões de acerto de compra do saldo das ações da Bertin 11 milhões do Big Frango 1 milhão de repasse do Ivanildo que é um agente de Mato Grosso e devendo pra ele 3 milhões de reais de uma parcela da casa da minha esposa e 7 920 do helicóptero mas que já estão lançados nesses valores globais então por que que fica difícil a senhora entender que eu repassei o dinheiro pros agentes políticos que eu tinha que repassar porque eles tinham feito a parte deles e eu não recebi o meu dinheiro porque eu não tinha o que fazer com o dinheiro na minha conta corrente eu ia fazer o que com o dinheiro na minha conta corrente eu não tinha o que fazer primeiro pra aplicar o dinheiro pra mim ia gerar despesa de emissão de nota e eu não tinha o que fazer com o dinheiro era melhor deixar o dinheiro com ele que na verdade toda vez que eu precisava toda vez que eu precisava de dinheiro quando eu precisava de dinheiro pra tirar o dinheiro com ele era muito eficaz ele tinha um sistema qual era a vantagem de ter negócio com o Joesley do que você ter vantagem com qualquer outro empresário o Joesley não demorava pra pagar meio segundo então quando enquanto você fazia um negócio com o Marcos da Mafrig ele me demorou 5 meses pra pagar uma comissão de 350 milhões de reais com o Joesley eu fazia um negócio de um bilhão de reais e se eu quisesse liquidar numa semana ele me liquidava esse portal de valores que você recebeu ao longo do tempo do Joesley grosso modo qual foi a parte que ficou consigo e a parte que foi redistribuída pelo grupo político tudo foi redistribuído porque eu não recebi a parte que eu tinha que receber das operações que foram listas ou seja então se eu bancava com o seu próprio dinheiro eu bancava com o meu próprio dinheiro exatamente do meu dinheiro do meu caixa aqui nesse anexo conta um detalhamento de uma ação ao Ministério da Agricultura o valor da propina que o ministro do Andrade pediu 25 milhões certo? só que isso deve estar muito comentado nos outros anexos não sei se vale a pena deixar nesse nível o detalhamento aqui na verdade o que aconteceu o Antônio Andrade sem a gente saber porque essa operação eu não participei nem o Eduardo Cunha participou nós teríamos que ter participado porque a gente fez parte da indicação dele e o Joesley foi lá e atravessou e fez essa operação de financiamento com ele e eu expliquei no anexo mais pra frente o ideal é manter exatamente o roteiro de perguntas relacionadas ao anexo então nesse evento aqui relacionado ao ministro Antônio Andrade o Joesley de fato conseguiu o que queria o ministro determinou que as medidas que ele precisava fossem atendidas certo? as que foram as demandas que foram feitas por mim por minha parte nas quais eu estava envolvido que é o caso da proibição de venda de vermectina e a liberação e a proibição de venda de despojos por entrepostos de exportação porque o pequeno frigorífico não pode vender despojo direto pra quem ele quer ele tem que vender como se fosse um broker e esse broker exporta o miúdo então essa aí foi proibida de fazer e o uso da ivermectina também foi proibida nas duas operações através de portaria do ministério qual foi a contrapartida do ministro que ele citou como propina ele recebeu no caso da ivermectina 3 milhões de reais e no caso do despojo 1 milhão e meio de reais esse 25 milhões de reais esse 25 foi o que acabei de falar pra senhora que eu não participei nem o deputado Eduardo Cunha participando ele queria fazer uma outra operação dentro do ministério da agricultura e ele tinha um funcionário um diretor da empresa dele que chama Ricardo Saldi que foi ex-funcionário do ministério da agricultura então era um cara que tinha um trânsito bom dentro do ministério da agricultura além de ter um trânsito bom dentro do ministério da agricultura ele também é de Minas então o que aconteceu ele foi lá tem o conhecimento dessa operação pediu a proposta de 25 milhões mas essa aí eu não tenho participação nenhuma foi pra financiar a pré-candidatura e a candidatura dele a vice-governador de Minas Gerais e esses recursos eles seriam divididos como? só tem esse conhecimento dentro do PMDB? era só pra ele pra ele e pros candidatos a deputados federais e estaduais a deputados de Minas Gerais não tinha uma divisão não porque ele omitiu essa operação ele omitiu essa operação ele omitiu essa operação de mim e do Eduardo ele não dividiu com mais ninguém o Antônio Andrade não teve essa divisão de ninguém que eu saiba não eu não participei dessa operação eu sei que ele teve esse negócio do mapa porque depois eu vi as portarias cortando um frigorífico e tal que tá proibido exportar pra China você sabe se de fato esse valor foi pago? pelo que eu sei foi pago e como é que foi feito esse pagamento pro PMDB? parece que foi do mesmo jeito que o Joesley operacional usava todos os pagamentos foi parte em dinheiro vivo parte em doação pro PMDB oficial parte em repasse pra pagamento de nota fria do mesmo jeito que ele fez todos os pagamentos não sei os valores exatos sei mais ou menos que foi 25 milhões desses 25 ele doou 1 milhão oficial 1 milhão oficial esses 9 milhões e 800 que são pra fornecedores diretos que foram indicados por Antônio Andrade pelo que eu vim a saber eu não sei quem são os fornecedores sei que ele pagou parece que pagou 8 milhões e 300 foram liquidados e 15 milhões foi através de doações oficiais que ele mandou um terceiro fazer não a JBS fez entendeu aí eu não sei se as doações oficiais foram pros candidatos do PMDB ou pros candidatos que o Antônio Andrade determinou ou seja pode ter sido candidato do PT pode ter sido candidato de toda a chapa que fazia parte da coligação do Antônio Andrade entendeu pra não concentrar as doações numa pessoa só e essas doações oficiais você falou que não saíram da JBS saíram de onde? pela informação que eu tenho saiu de um grupo de supermercado que ele tem negócio em Minas mas eu não sei quem é esse grupo de supermercado que ele tem negócio tem o Joesa ele utilizava muito esse sistema de usar supermercado pra fazer pagamento pra ele ou em dinheiro vivo ou doação por exemplo ele usava muito esse grupo Comper que é do Mato Grosso pra fazer esse tipo de negócio pra ele usava que eu me lembro o Comper essas redes que são menores ele tinha essa agilidade essa essa facilidade pra fazer esse tipo de negociação com a pessoa acho que também com açougue ele devia ter essa facilidade porque facilita tanto pra ele como pro cara que compra entendeu? E teve algum valor que foi repassado em espécie? Desse valor aqui que ele doou aqui pelo que eu fiquei sabendo 4 milhões e 200 que era o saldo era pra ser repassado em espécie eu não sei se foi repassado ou não foi não sei como é que foi isso aí foi uma operação que foi exclusivamente tocada pelo Antônio Andrade e pelo Rodrigo Figueiredo que era o assessor dele dentro do Ministério da Agricultura Rodrigo Figueiredo? É que foi indicado pelo Eduardo Cunha Ele ocupava algum cargo específico esse Rodrigo Figueiredo? Ele era o SRA o segundo na hierarquia do Ministério da Agricultura E teve participação dele algum nessas portarias? Teve nas duas portarias que a gente fez eu dei um repasse de dinheiro pra ele acho que 200 mil tá nas minhas planilhas Rodrigo BSB você vai encontrar Rodrigo BSB é e e e e e nessa aqui específica eu não sei se o Antônio Andrade deu alguma coisa pra ele como é que ficou isso aqui qual foi a operação do qual o senhor deu alguma coisa que eu dei? essas duas operações a Ivermectina e aquelas duas que eu falei pra senhora foi a portaria do setor dele que eu falei God não sei se o Adulto Na verdade, essa operação do Ministério da Agricultura não foi uma operação vantajosa para a gente. A gente achava que ia ser uma coisa e acabou sendo outra, entendeu? A relação que você tinha com o Joel, ela extravasava essa relação negocial e ia para o lado pessoal também? Ia. Eu tinha uma boa relação pessoal com ele, muito boa. De frequentar a casa de um, de outro, de viajar em fim de semana, viajar para fora. Quando o meu avião estava com o problema de usar o avião dele, de ele me emprestar, por exemplo, vou contar um fato que veio aqui na minha cabeça agora que eu lembrei. No ano de 2012, foi um ano que a gente fez muita operação, muita. Saiu o dia do Fiat com o GTS, saiu várias tranches de dinheiro para a JIF e ele ficou muito contente. Aí, no Carnaval de 2013, ele me emprestou durante uma semana o iate dele em Sambar, com todas as despesas pagas. Para mim, meus convidados ficaram. Ah, não é isso lá em Sambar? Lá em Sambar, tia. Chama Tears Ford 2, é o nome do barco dele. Aí, outra vez, eu estava em Miami e ele tinha acabado de comprar um barco novo, que acho que foi o último barco que ele comprou, que é um barco maior ainda que esse aí, um barco de 140 e poucos metros. Aí ele falou, pô, fica uns dias lá no meu barco em Miami. Fui umas três, quatro vezes para a casa dele em Angra dos Reis. Fui para o sítio dele em Andradina. Eu ia jantar com ele frequentemente em São Paulo. Tinha uma relação próxima com ele. Voltando aí, está faltando alguma coisa? Está faltando. Então, vamos focar então no que é mais relevante. É, foi seu aniversário em 2017, quando o senhor já estava preso, foi organizado pela esposa. O Wesley e a sua família foi? Na verdade é o seguinte, o filho dele nasceu um pouco antes da minha filha. Então, acho que foi, minha filha faz aniversário dia 23, menos 7, 16. No dia 14 de janeiro, ele fez uma festa de aniversário para comemorar dois anos do filho dele, mais novo. Do Wesley Júnior. Não sei se é Wesley Júnior ou Wesley Filho. Não sei como é que é o nome do menino. E aí, minha mulher foi convidada para ir na festa. E aí, conversando com a mulher do Wesley, ela falou, é aniversário, vai ser aniversário da Pietra, mas eu não vou fazer nada, porque o Lúcio está preso, não sei o que, não sei o que lá. Não tem clima para fazer, né? E aí, ela para fazer uma surpresa na segunda-feira, quando era aniversário da minha filha, que se chama Pietra. Chegou em casa com a mãe dela, com a irmã dela, com o filho, com uma amiga e mais a filha da amiga, com um bolo e presente para minha filha, para comemorar o aniversário de um ano da minha filha. Que depois que o senhor foi preso, o senhor falou para o seu irmão que ele poderia contar com a J.F. Falei que era para tudo que precisasse falar para eles, porque eu tinha saldo para receber. Então, olha, se você precisar de dinheiro, você pede para eles. Isso consta do anexo anterior. O anexo primeiro. Um mil detalhes sobre isso. É, vou dar uma olhadinha, mas me parece que isso aí... Isso foi detalhado no outro anexo? Detalhado no anexo anterior. É, isso aí está tudo detalhado. Isso aqui? Sim. Pode ser. A parte em que essa relação aí se estende enquanto você está preso, né? Seu irmão recebeu dinheiro. E a Roberta. Seu irmão também recebeu dinheiro. Isso aí a gente já falou do anexo. Esse contato com o Francisco de Assis, que foi feito, intermediou esse contato. Tudo foi especificado no... É, isso aqui é falado, né? Sim. Existe mais outro fato fervante, senhor Lúcio, a respeito desse relacionamento com o senhor Juézio Batista e o Wesley Batista, que o senhor considere penalmente relevante? Não. Ah, fora esse estresse que deu na operação da Alpargatas, deu um estresse também. Teve três estresses na relação. O tempo todo que eu tive de relação com ele, eu tive três estresses de relacionamento. Um. Estresse não, né? O da Alpargatas. Dois. Foi quando ele comprou a Seara. E logo depois a Caixa fez o financiamento de um bilhão, um bilhão e pouco de reais. E ele não quis pagar a comissão, porque falou que a Seara era 100% subsidiária da JBS, então que não cabia a comissão, e a gente acabou aceitando isso aí. E a terceira... Mas conseguiu esse empréstimo de um bilhão? Conseguiu. E vocês tiveram participação lá também? A gente ajudou, mas não recebeu nada. Tá. E a terceira foi quando ele tentou cortar a gente, ele tentou cortar, como é que eu vou explicar? Bypass. Dar um bypass, exatamente. Dar um bypass na gente com o ministro Antônio Andrade. Quando a gente nomeou o ministro e ele começou a insistir para falar com o ministro, com o ministro, com o ministro... Sem sua intermediação ao doutor... Eu nem estava no Brasil, eu não estava no Brasil, eu estava fora do Brasil. A intermediação do Eduardo... E aí o Eduardo Cunha, o ministro avisava o Eduardo Cunha, e aí o Eduardo Cunha se emputeceu um dia e foi encontrar com ele no Ministério da Agricultura. O ministro passou uma mensagem para o Eduardo e falou, ó, ele está aqui. Aí o Eduardo foi lá e o Eduardo chegou e falou para ele, ó, você acha que eu sou babaca, não sei o que, não sei o que lá, você está fazendo um monte de pedido que é impossível de atender. Eu só fiz essa nomeação para te atender. Parará, piriri, pororó, poró, poró, poró. E ele pega e fala que... Tem uma discussão lá os dois, mas no final, todo mundo põe-pando quente e acaba a situação bem. Que é quando ele diz que conheceu o Eduardo Cunha, mas na verdade ele não conheceu o Eduardo Cunha nesse dia, já conheceu o Eduardo Cunha bem antes. Certo. Bem, então, eu acho que várias outras coisas vão estar em anexos, que acabam envolvendo também o Eduardo Cunha, né? Mas em relação à relação de forma geral com o textinho, é mais ou menos isso. Isso, é... Vou passar a palavra às advogadas, se ele tem alguma pergunta a fazer sobre esse tópico. Não, 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 não. Doutor Cajado, alguma palavra? Qual é a relação da Alpargatas? Você comentou que ele procurou o senhor para liberar a operação. Então, havia algum... Como foi que houve esse entrave? Tinha alguém lá dentro da caixa com o nome? Que você pediu, falou com quem? Para que essa operação começasse? O Geddel tinha um cara dentro da caixa que travava ou liberava. Que era o... Não sei quem era. Não sabe. Na verdade, dizem que é o Desirê, mas eu não posso afirmar que é o Desirê, porque eu nunca falei com o Desirê, nem com o Giovanni. Então, eu não posso falar que é nem o Desirê, nem que é o Giovanni. Mas diziam o quê? Como é que é? Dizem que quem... O Roberto Desirê... Que quem era responsável por estruturar tudo que o Geddel queria dentro da caixa, era o Roberto Desirê e o Giovanni. Só que eu não conheço nem o Roberto Desirê, nem o Giovanni. Você é objeto de um anexo próprio. Nunca falei com o Roberto Desirê, nem com o Giovanni. O que eu necessitava, eu solicitava ao Geddel. Tá. Por quê? Porque era solicitado e era atendido. Tá. E eu não queria cortar ele. Então, o que acontece? Eu não tinha necessidade, era o contrário do que acontecia na área do Fábio Cleto, que você fazia a solicitação e não tinha resposta. Na área do Geddel, você tinha a resposta. Era imediata. Mais alguma pergunta? Alguém? Olha, é provável que ele tenha que ter a ajuda de alguém de dentro da caixa para fazer acontecer o que estava acontecendo. Até porque na data que saiu o financiamento da Alpargatas, ele já não era mais vice-presidente da caixa. Ele já tinha se demitido. Mas ele continuava com influência dentro da caixa. Tá. Bom, só esclarecendo também, se outros temas surgirem, como o colaborador tem 60 dias para apresentar novos elementos, autoeclarações, anexos, isso pode vir a ser esclarecido posteriormente. Então, esses termos eu depoimento em encerrado aqui o segundo depoimento do colaborador Lúcio Bolonha-Punagem. Obrigado. 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 Obrigado.